Oi pessoal, tudo bem com você? Olha pessoal, eu estou entrando aqui agora Vou fazer, vou contar uma piada para vocês Né diretor? O pessoal gosta da minha piada, né? Então vou contar para você uma piada bem legal Olha, eram duas caras filhas Tinha duas caipiras Esses caipiras foram na roça de trabalhar Só que um desses caipiras era tão preguiçoso Era muito preguiçoso pessoal Era bem preguiçoso Enquanto um estava lá caipira Esse também estava lá caipira Só que ele pensou, eu vou sentar um pouco Meu compadre não está vindo, ele está longe, eu vou sentar Aí ele foi sentar pessoal Só que tinha uma cobra Ele foi sentar perto de uma árvore, sentiu uma cobra lá e ele não viu Sentou em cima da cobra O que que aconteceu? A cobra mordeu o bumbum nele A cobra mordeu o bumbum nele e ele perguntou Ai compadre, compadre me ajude, compadre O compadre veio Ele disse Ai, acho que é cobra Essa cobra aí acho que me mordeu o compadre Foi e matou a cobra Caixada Matou a cobra Ai compadre, ela me mordeu Ai compadre, coitado Onde ela se mordeu? Ela mordeu na minha bunda Ai compadre Acho que eu vou morrer, compadre Acho que eu vou morrer passando mal Pera ai compadre, pera ai Eu vou ali no... Eu vou pegar o armentinho e vou ali no médico Vou ali rápido no médico Falar com ele, pegar o armeio, alguma coisa Ai ele mudou no armentinho, foi embora Foi, agarrava Ai foi correndo rapidinho Chegou lá no médico Doutor, doutor, doutor Uma cobra mordeu meu compadre E eu preciso de alguma coisa do meu médico Eu preciso de um jeito que meu pai morreu doutor Aí o... O médico falou pra ele e falou Onde foi a mordida? Ah... A cobra mordida é na bunda Aí o doutor falou É o seguinte, você tem que cortar Você tem que cortar o cal E chupar Você vai cortar e vai chupar Por ver ele não sair Aí o... O cabelo ficou meio triste Mudou o jumeiro e falou Tá bom, doutor, vou embora Aí eu fui embora Fui lá pra... Fui lá Fui lá Com o empate dele Bom, aí ele... Aí ele ficou triste Montou no jumeiro e foi embora Foi lá pro empate Aí correu, 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 correu Correu pra caminha com o jumeitinho Chegou lá no empate Aí o empate perguntou E aí E por que a gente falou? Aí o empate falou Aí o empate falou O doutor falou que você vai morrer Eu sou demais Eu sou demais, eu sou maravilhoso Eu sou fantástico Eu sou fantástico Esse cara é muito engraçado Eu sou... Eu sou demais O empate Não quis chupar Não quis chupar a bunda da outra parte Não quis chupar o... O local veneno Então eu prefiro falar que o médico falou que você ia morrer Gostar pessoal? Essas minhas piadas são demais Eu sou um cara... Maravilhoso Eu não sei contar piada com ninguém Tchau pessoal Um abraço